Você comprou sua F170 e não carregou as tintas e está com dificuldade? Faz o seguinte, vem aqui com o Titio. Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu vou ensinar você a fazer o carregamento correto das tintas na sua impressora F170. Vamos fazer a configuração, ok? E em seguida nós vamos finalizar com a instalação do driver para que você possa fazer a impressão. Então, se você não fizer a instalação do driver corretamente, você não vai conseguir fazer as impressões sublimáticas, beleza? Então vamos direto ao assunto. Bom pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar todos os adesivos aqui que estão lacrando a impressora, tá certo? Se você não tirar, você não consegue nem levantar a tampa. Então tira aqui esses adesivos, tá certo? São adesivos de lacre, tira de toda a impressora, deixar aqui no canto, ó, tem aqui na lateral também, ó, tem na lateral, tira na lateral, tem aqui também, ó, da bandeja, certo? Só puxar de boa, tira aqui também, tirar aqui, ó, só aqui, ó, para abrir a tampa, certo? Vou tirar aqui, deixa eu ver se tem mais algum, vou abrir aqui a tampa, e tem segurando o carrinho aqui também, ó, tem uma aqui na lateral que está segurando o carrinho, ok? Tira aqui, olha, eu como costumo guardar tudo, guarda essas etiquetas adesivas aqui, ó, tem como você guardar, ok? Põe em cima de um plástico assim, ó, porque se futuramente você precisar de uma, usar a garantia, você consegue travar ela todinha, tá? Mostra que você tem cuidado com a sua impressora. Bom, já tirei tudo, deixa eu só verificar, deixa eu baixar aqui a tampa, ó, tem aqui atrás também, tira aqui atrás, aqui ele está segurando essa tampa aqui, onde tem a caixa de manutenção, então isso aqui eu vou guardar tudinho, e ó, essa é a primeira tampa que você vai fazer, correto? Bom, qual é o próximo passo? Você vai abrir aqui a tampa, abre, ela faz, ela trava, ó, abre, ela está a travar, ó, travou, ok? Aí ela não desce mais. Vamos abrir essa caixinha aqui, ó, abriu essa caixinha, ok? E aqui você tem as travinhas, ó, você tem as travinhas, certo? Tem as travinhas aqui, eu posso baixar aqui, e uma por uma, não tem importância, você pode abrir aqui as quatro de uma vez, sem problema nenhum, ok? Eu já abri aqui, é, o frasco da, do ciano, e o que que eu vou fazer, ó, já abri aqui, do ciano, vou tirar aqui, certo? O que que acontece? Cada cor dessa aqui, ó, cada cor, ela tem um orifício aqui, por mais que mostre aqui as cores, ó, amarelo, magenta, ciano e black, se por ventura, se por ventura você pegar esse ciano, e numa distração, e colocar aqui no black, você for fazer a instalação aqui no black, não dá, ele não dá problema, ele não entra, ó, não entra, nem que você queira, então, e também não vaza, ó, não vaza, esse, esse bico aqui, ó, só vai, é, fazer, o envase, na hora que você colocar corretamente aqui, na cor ciano, ok? Então eu vou posicionar aqui, ó, deixa eu até tirar daqui, deixa eu só acertar aqui, colocou na posição certa, ó, aqui tá errado, aí eu vou acertar, ele vai entrar certinho, peraí, isso, quando você acerta aqui, o orifício, ela já tá descarregando a tinta, não precisa apertar, gente, não amassa isso aqui, deixa aqui, ó, que tá descarregando aqui, ó, tá enchendo, ó, tá vendo? Tá enchendo aqui, ó, não precisa ficar apertando, se não encher tudo, ou seja, vai encher tudo, e ela parar, pode até sobrar um pouquinho de tinta, não tem problema, tá certo? Olha aí, já encheu, é super rápido, ela não vaza, e na hora que eu tirar aqui, ó, sem medo, ó, ela para, ela não vai pingar, ela não pinga, olha só que bacana, ok? Ó, sobrou bastante tinta, hein? E aí, você fecha aqui, ó, certinho, porque quando você precisar, você coloca mais tinta aqui, correto? agora, vou fazer aqui, do amarelo, vou abrir aqui, ó, tudo do zero com vocês, ok? Um segredo, ó, esse amarelo aqui, ó, ele tem um tom diferente, meio, é, mostarda, é normal, tá, gente? Tem preto, que no frasco tá marrom, o que importa, é na hora que você for fazer a sublimação, a tinta reage ao calor, então aqui é só a cor do pigmento, ok? Bom também, vou tirar aqui, ó, tirei, vou colocar aqui no amarelo, coloquei, já tá abastecendo aqui, ó, não preciso ficar apertando aqui, não, não mexe aqui, gente, não mexe aqui, se porventura você comprar as tintas originais, e elas estiverem amassadas, não tem problema, gente, tá, pode colocar aqui, que não vai ter problema nenhum, ó, tá enchendo, vai sobrar tinta, lembrando, a cor do pigmento não tem nada a ver, com relação a sublimação, aqui a cor do pigmento, como eu disse, tem tinta preta, que você vê no frasco, tá marrom, tem gente que reclama pra gente, ah, mas o marrom, não sei o que, gente, é só o pigmento, vamos buscar conhecimento, hein? Ok? Olha aí, olha aí, ó, sobrou tinta, soltei aqui, ó, não pinga mais nada, nem se eu apertar aqui, muito bem, vou fechar, e já vou fazer aqui, do próximo, magenta, vou fazer mais rápido agora, hein? bem interessante isso aqui, né, gente? É a prova de erros, se eles fizeram isso aqui, é porque muita gente estava fazendo errado, né? Por distração, estava colocando no local errado, então eu vou lá, vou colocar o magenta, olha o magenta, parece um vinho, parece um vinho, tá vendo só? é meu filho, não é fácil não, hein? O que importa é quando você for fazer a impressão no papel sublimático, e aí você simplesmente sublimar, estando tudo configuradinho, vai sair as cores perfeita, tá descarregando, não aperta aqui, não precisa ficar mexendo aqui, nem nada, só deixar do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, muito simples, vai fazer o carregamento, e o legal é que sobra um pouquinho de tinta ainda, né? Dá para fazer bastante impressão. Então, está finalizando aqui, e aí a gente vai para o black. Você percebe que ela terminou, porque está cheio aqui, e ela para de fazer, tipo aqui, fica fazendo glub, 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 é, mais ou menos assim, ó, glub, 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 entendeu, né? Vou tirar, ó, não pinga nem nada, fecha, não deixa exposto ao sol, ok? Ó, aqui eu não fechei, ó, fecha bem, ok? Lembrando que tem, é, um tempo de validade, né? Agora vou colocar o preto, já estava meio aberto aqui, agora vou colocar o black, vou posicionar aqui, ó, já começou a encher, certinho aqui, super simples, a prova de erros, e aí só tem que se atentar, depois que a gente fizer isso aqui, a configuração, tá? Porque você só encheu, né, aqui o reservatório, nesse momento nós estamos enchendo o reservatório de tinta, ainda não foi lá para os cartuchos, gente, tem muita gente que faz a configuração errada, só coloca aqui, ó, e aí não faz o procedimento correto, e aí não sai a tinta, por quê? Porque não foi feita a sucção, ok? Que ela vai fazer, a impressora vai fazer praticamente sozinha a sucção, para levar a tinta até os cartuchos, beleza? E aí, a impressora não está ligada, você faz com a impressora desligada, esse processo aqui, a próxima etapa nós vamos ligar, e fazer a configuração correta, para ela fazer a sucção de tinta aqui no cartucho, ela leva mais ou menos 14 minutos para fazer toda essa configuração, ela tira a tinta, um pouquinho de tinta daqui, vai passando pelas mangueirinhas, até chegar aqui no cartucho, olha só, finalizou, e agora, fecha aqui, certinho, aí eu posso, trazer para cá, trava, fecha certinho, e aqui, você fecha também, agora nós vamos para a próxima etapa, que é a configuração, bom pessoal, agora nós vamos conectar o cabo USB, no computador, ou no seu notebook, vamos ligar atrás, da impressora, e aí vamos ligar o cabo de alimentação, então ele já vem com o cabo USB, você vai posicionar aqui, e vai conectar, simples assim, correto? Você conectou lá no seu computador, na impressora, você vai pegar o outro lado lá, do cabo, e vai colocar aqui na sua impressora, não precisa forçar muito, porque se não der de um lado, ele só tem um encaixe, tá? Então não adianta ficar forçando, se não está entrando, vira o cabo, e conecta corretamente, beleza? Agora vou ligar o cabo de energia, atrás da impressora, conectou, vou ligar na tomada, beleza? Bom, pessoal, finalizou aqui, a etapa da sucção, beleza? e aí ele fala na próxima tela, inicialização está concluída, continue para ajustes de impressão, vou pressionar ok, ajuste a impressora para garantir a qualidade de impressão, ok? Vai avançando, imprimir o padrão, verificação de injeção, beleza, imprimir. O que que acontece? Ele quer que você faça um teste de impressão, bom, eu afastei aqui um pouquinho, porque ele pediu para fazer uma impressão aqui, correto? Então vou puxar aqui a minha bandeja, repare aqui, ó, no tanque de tinta, que baixou um pouquinho a tinta, porque foi feita toda a sucção, corretamente, e o necessário, para ir para os cartuchos. Quando você faz a impressão, vou arrastar aqui para, abrir, para a folha A4, quando você faz a impressão, nesse modelo de impressora, a cor do papel, ou seja, a parte que você vai fazer a impressão, a parte que você vai fazer a impressão, é para baixo, tá certo? Deixa eu abrir mais aqui, é só pressionar aqui, você pressiona, aí ele libera aqui o carrinho. Vou colocar, pressiona novamente, para ajustar a folha. Então como a gente trabalha com sublimação, se você tem o fundo azul, se você trabalha com o fundo amarelo, que é esse aqui que nós trabalhamos, que é o X5, se você trabalha com o globinho, o papel de fundo rosa, que é da Micolor, aí você coloca sempre, a parte colorida, para cima, tá certo? Por quê? Porque essa impressora, ela faz a impressão, virando lá dentro, chega aqui, vira, e cospe a folha, tá certo? Vou empurrar para cá, e vou pressionar OK, aí ele fala aqui, carregue lá, está falando para carregar, beleza? e vai fazer uma impressão. Vou puxar aqui a bandejinha preta, para sair a folha. Aí, que bacana, está saindo. Ótimo! Deixa eu ver, não sei se vai dar para visualizar aí, deixa eu colocar aqui. Prontinho, foi feita aí a verificação dos jatos, puxou a tinta corretamente, fez a impressão, está perfeito, cara! Prontinho, impressão correta, ele pergunta ali, se está tudo certinho, se foi feita a verificação dos jatos corretamente, então aqui está certinho, do lado direito, tem o lado esquerdo que está errado, e o lado direito, se estivesse errado, você ia para o lado esquerdo, beleza? Como está correto, eu vou colocar para o lado direito, e vou pressionar OK. Aí ele fala ali, ajuste a posição da impressora, para corrigir desalinhamento, e descontinuidade. Isso! Clique em OK. Ele está fazendo toda a configuração aqui. Gente, é tudo muito simples, ela faz automático, o importante é você ler, o que está na tela, beleza? Vai fazer os últimos ajustes, ela está fazendo o alinhamento da impressão agora, correto? Foi feito o alinhamento, agora eu vou clicar em OK, ela pede para colocar o papel, já tem papel lá. Puxou a folha, já está fazendo a impressão, para ver se está o alinhamento corretamente. Na tela, você tem o desenho, para você ver qual está melhor. Aí você vai ver, na impressão, qual está melhor, e vai selecionar ali no painel. Vou tirar o óculos aqui, porque eu estou ceguinho. Ele mostra ali, que tem um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis e o sete. Você vai ver o que tem menos risquinho. O que tem menos risquinho aqui para mim, no meio, é o quatro. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na tela, e vou ver aqui, já até aparece ali, o quatro, senão, eu colocaria aqui mais e menos. tem o botãozinho aqui do mais, botão do menos. Então, vou colocar no quatro. Ele já estava no quatro. Tá? Então, o quatro aqui para mim está melhor. E vou pressionar OK. Aí ele aparece na tela. Carrega o papel, o tamanho, beleza, já tem folha lá. Vou puxar aqui. está fazendo a impressão do modo do alinhamento que nós escolhemos correto. Cara, vai aí uns 30 minutos para você configurar, tá? E uma hora, uma hora, uma hora e vinte, no máximo, colocando a tinta, fazendo toda a configuração. Aí ele fez mais uma impressão. Ele pede para verificar qual número está correto. Vou ver aqui. Deixa eu ver. Qual que fica melhor aqui? Um, quatro, dois. Deixa eu ver. É que aparece uns risquinhos, gente. Para mim aqui o três está melhor. Então, eu vou vir aqui no menos, ó. E colocar o três. Vou pressionar OK. OK novamente. Prontinho, pessoal. Já finalizou toda a configuração que era necessário. Agora só falta fazer a instalação do driver. Beleza? Eu prometi fazer a instalação do driver nesse vídeo, mas vai ficar muito extenso. Então, já no próximo vídeo, você já vai assistir a configuração do driver corretamente também. Do zero. Beleza? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, deixa um curtir aí. E se você ainda tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar visualizando tudo. Beleza? E aí já fica com o assunto para um próximo vídeo. E aí, não se esqueça, nós temos todos os produtos para sublimação situado em loja.comunidadeweb.com.br. Nós despachamos para todo o Brasil. E se você é de Sorocaba e região, temos uma loja em Sorocaba e vai ser um prazer receber todos vocês. Beleza? E eu sempre me despeço como? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!